Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V, o Assassin de Aluguel e hoje estamos com essa Yamaha R6 galera, é isso mesmo, vamos trabalhar de moto hoje. E hoje a gente vai trabalhar pro Contractor, tá? Vamos caçar alguns alvos aqui nessa região aqui das gangues, tá? A região aqui da gangue dos vagos, dos balas, dos families, hoje a gente vai trabalhar nessa quebrada, tá? No vídeo passado galera, foi um vídeo insano, onde a gente invadiu mansões, eliminou os alvos e ainda roubamos os super carros dos alvos. Então se você não assistiu o último vídeo aí de GTA V, o Assassin de Aluguel, assista mano, a gente fez uma missão aí né, pro Bremen que foi insana rapaziada. O Bane, ele está regularizando os carros né, fazendo as modificações que depois a gente vai trabalhar com aqueles super carros que a gente roubou no vídeo passado, fechou? Mas hoje estamos de Yamaha R6 galera, olha que moto linda mano, cê tá maluco. Lembrando, estamos jogando em 4K, 60 FPS, com um mod gráfico Quant5, tá? Que coisa absurda mano. Vamos embora galera, subir aqui na motoca, ok. Beleza, vamos sair aqui do estacionamento e já vamos ligar pro Contractor, tá rapaziada? Vamos ver se ele consegue localizar alguns alvos. Vamos aqui em Contractor, beleza, vamos saindo. Já localizou galera, 600 metros, vamos lá. Nossa, essa moto tá insana viu? Beleza, 500 metros rapaziada, de distância é o nosso alvo, tá? Bora. Nossa, olha essa moto mano. Nossa, cortar de giro, cortar de giro. Nossa, essa moto é muito boa, muito boa mesmo. Ok, nosso alvo rapaziada, tá bem aqui embaixo e não é membro de gangue, será? Eu não prestei atenção direito galera, quando me mandaram um alvo. E aí rapaziada? Já era mano, já era, já era, já era, já era. Mano, de moto é outros 500, rapaziada. GTA 5, assassino de aluguel, é outra parada de moto. É só você chegar e pá, pá, pá. Executa o alvo. Beleza, vamos ligar aqui pro Contractor, já pode mandar outro Contractor. Contractor, vamos caçar a Grove Street inteira aqui. Já mandou outro rapaziada. São cinco alvos hein. Aí já é um pouco mais complicado né, a gente tem que descer da moto. Não dá pra matar todo mundo sem descer da moto ali. Tá no estacionamento? Ah, os caras que mexem com o desmanche aqui ó. Olha os caras que mexem com o desmanche. Vamos parar a moto aqui ó. Mano, dá pra invadir por cima eu acho hein. Vou nem tirar o capacete mano. O bagulho vai ser louco galera. Pula aqui, pula aqui. Beleza, entramos, entramos, entramos. Abaixa, abaixa, abaixa. Vai ser bom de mira hein. Franklin já tirou o capacete, não era pra tirar não Franklin. Mas beleza, beleza. Nossa, matar todo mundo aqui velho. Ai caraca, nossa senhora. Peraí, 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 peraí. Parada vai ser outra, parada vai ser outra. Tive que trocar de arma rapaziada. Nossa, os caras estavam fortemente armados. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Polícia velho, tirando a polícia vai ser pior hein. Vou ter que matar essa testemunha aqui. Já era, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Bora Franklin, bora Franklin. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. Vai, vai, vaza, 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 vaza. Cortando o giro, cortando o giro, cortando o giro. Nossa senhora, vambora, 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 vambora. Escondei aqui galera, atrás do posto, atrás do posto. Já era, deu fuga já. Estou esperando a polícia fugir, já dei fuga. Mano, de moto é perfeição. Beleza, vamos executar dois membros da gangue dos balas. Parece que os caras estão de carro. Estão armados, olha os caras aqui. Beleza, vamos ver para que lado que eles vão. Porque se descer é arriscado galera, a gente matar os caras agora. Eu vou ter que esperar eles saírem aqui dessa região. Essa região é território dos balas, entendeu? Então se eu matar esses caras aí vai dar problema. Esperar os caras saírem da área dos balas aqui. E lembrando tá galera, se você não deixou o like, já deixa aquele like. Para fortalecer a nossa série aí, minissérie. De GTA 5, assassino de aluguel, tá? Petralhadura na mão. Essa aqui é cabulosa, essa aqui é cabulosa. Ó, está saindo ali. Mano, vou executar os caras agora. Tá na área dos families agora. Nossa, errei, 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 errei. Nossa, acertou. Vaza, 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 vaza. Nossa, acertou o piloto, viu? Que moto perfeita, mano. Nossa, galera, que moto perfeita, mano. Cê tá é doida. Nossa senhora. Ai, mano, que sorte, galera. Achei que eu ia cair, viu? Dei sorte agora ali. Já era? Não, tá com uma estrela ainda. Beleza, vamos encostar a moto aqui. Tá vindo uma viatura aqui atrás. Entrar nesse beco aqui, galera. Parar a moto aqui aqui. Beleza, galera, consegui fugir. Vamos ligar o contractor de novo. Só que eu queria descer lá pra área da Grove Street, tá? Porque o meu foco hoje, rapaziada, é eliminar alvos da Grove Street. Vamos descer aqui rapidinho. Mano, que moto perfeita, galera. Eu quero trabalhar mais de moto, tá? Eu até vi alguns inscritos comentando que você nunca trabalha com moto. Você trabalha só com carro no GTA V assassino de aluguel. Realmente, galera, eu esqueço que moto, pra mim, é a perfeição no GTA V assassino de aluguel, tá? É muito perfeito. Nossa, eu tô gostando desse Reshade, viu, galera? Esse Reshade aqui não tem uma saturação tão elevada. O foco desse Reshade aqui é mais pro realismo e deixou o GTA V com uma pegada bem gostosinha, mano. Gostei mesmo. Mas vamos lá. Chegamos aqui na Grove Street. Liga o contractor novamente. Ok, hein? Beleza, galera. Um pequeno grupo ali, mano, da gangue da Coreia, tá? Aqueles caras lá que são coreanos, né? Eu ia falar chineses, mas não. Gangue coreana, rapaziada. Os caras barra pesada, tá? Vamos tentar chegar perto dos caras ali. Eu já até sei onde que eles estão, mano. Não, eu achei que eles estariam aqui, ó, nesse mini shopping que tem aqui na frente. Eu achei que eles estariam aqui, mas não. Eles estão em outro local. Aqui, galera, é um ponto de reunião, tá? Ali, ó. Corean Plaza. Tá vendo? Aqui, mano, é um... Eles se reúnem aqui, né? Pra fazer reunião sobre aí as coisas ilegais que eles fazem. Tráfico de drogas. Comércio ilegal. Então, eles costumam fazer reunião aqui. Então, eu achei que eles estariam aqui, mas não tá, não. Tá bem mais pra cima, né? Vamos lá. Dá uma esticadinha de leve, ó. Ó, porta de gira, hein? Nossa, que delícia, velho. Vou ter que deixar o jogo até no alto aí pra vocês, porque o rumo dessa moto tá absurdo. Ó, chamando de uma roda. Opa, opa, opa os caras aqui. Chegamos, galera. Ó, louco, mano. Não tem ninguém aqui, não? Ah, já avistei já, ó. Realmente, tem uma loja ali, ó. Dá uma voltinha aqui pelo fundo. Beleza, galera. Vou deixar a moto aqui. Pra gente dar fuga, a gente pega o túnel, tá? Ah, mano, o Franklin, ele fica atirando. Simon. O vida é blindado, o vida é blindado. Já foi um pro saco. São quantos? São cinco, né? Quatro. Relaxa, 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 Franklin. Só mais dois. Relaxa, Franklin. Relaxa, Franklin. Mano, tô tentando ser um. Só mais um, só mais um. Mano, e não deu polícia aqui, hein, galera? Estranho, mano. Caraca, velho. O cara tá atrás da planta ali, velho. Galera, sem movimentação da polícia, hein. Sem movimentação da polícia. Agora que constou ali uma estrela, até estranhei. Beleza, alvos eliminados com sucesso. Bora, Franklin. Capacetão, mano. Eita lá, e ele? Ô, mora, galera. Tem que abastecer a moto, mano. Segura, segura, segura. Abastece, abastece, abastece. Bora voltar pra Grove Street. Bora, 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 bora. Tão trabalhando excelentemente hoje, hein? Nossa. Nem sei se existe essa palavra, rapaziada. Excelentemente. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar, mano. Aqui é cena de cinema, ó. Imagens aéreas aí da motoca. Nossa senhora, atira onda demais. Beleza, galera. Fuga aí com comida, praticamente. Já, já manda, já. A gente já manda outro ovo. Sem enrolação, Contractor. Quero trabalhar. O bom de noto, galera, é que a gente é muito ágil. A gente passa qualquer beco, qualquer... Qualquer passagem assim, mano. Uma moto passa, tá ligado? Então, a gente tá matando os alvos hoje com uma rapidez absurda. E isso, eu acho, nem sente o cheiro aqui da gente. Que gangue é essa? Deve ser vagos, hein? Estamos na região dos vagos agora. Começando a anoitecer. Talvez a gente trabalhe um pouquinho mais à noite. Ok, mano. Parar de andar igual um louco aqui. Nossa, mano. Nosso alvo tá B.O., hein, galera. Não sei, mano, quem é. O problema é que na hora que eu atirar... Na hora que eu atirar... Eu vou tomar uma rajada nas costas, tá? Não sei quem é, velho. Tô achando que eu tô achando que é esse cara aqui. Vai, vaza, 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 vaza. Vai, 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 vai. Nossa. Nossa. Boa, galera. Consegui sair dali. Mano, tomei alguns tiros, hein? Tengo que recuperar a minha vida. Colete já era. Eu acho que nesse posto aqui, ó. Tem um posto aqui na esquina. Eu acho que lá vem de Guaraná. E o Guaraná a gente consegue recuperar a vida. Você tá doido. Tem Guaraná aqui, não? Ah, tá zoando. Galera, sem Guaraná aqui. Tá de brincadeira, viu? Bora, Contraktor. Manda mais um, então, mano. Dando que minha vida tá horrível. Vou ter que subir a vida. Tomar um tiro aqui, eu morro. Vamos ver. Saideira, saideira. Será saideira, hein? Gangmember. Só uma pessoa só? Então esse alvo é fácil. Só que eu tenho que recuperar a minha vida, né, galera? Não é que o cara tá com uma escopeta. Se eu tomar um tiro de escopeta, eu morro aqui. Tá na hora. Ó, vamos ver aqui no McDonald's. Ai, filha da mãe, véi. Nossa senhora, o Franklin nem cai da moto. Aí eu vi vantagem. Aqui será que tem refri? Sem chance de ter refri aqui também. A caça do refri, galera. Eu só tô caçando, caçando refri. Opa, o cara tá no estacionamento. Acho que eu vou tentar executar ele de uma vez, hein? É, amigão. Alguém tá com uma recompensa na sua cabeça, tá? Galera, patrulha. Tirar nas costas não, tá ligado? Relaxa, amigão. Você mexeu com pessoas erradas. Galera. Beleza, galera. Executamos ali o nosso alvo no estacionamento. Sai e for antes que a polícia chegue. Só queria um refri. Eu não acho esse refri. Tugu, 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 tugu. Eu acho que nessa aqui tem, né? Aqui embaixo eu acho que tem, galera, se eu não me engano Uma lojinha de Guaraná Só isso que eu preciso Beleza Vou parar uma toquinha aqui, não posso assaltar ninguém Só pegar o Guaraná aqui, rapaziada E aí, amigão Hoje eu não vou roubar você não, tá? Só quero um Guaranazinho aqui Guaraná Jesus Bora Acho que eu vou pegar mais um alvo, mano Porque eu tô gostando de trabalhar com a moto, galera Bora, Contractor, pega aí, mano Alvo na noitada agora Pra agora Nossa, cinco alvos, rapaziada 600 metros daqui Bora, mano, missão dada, missão cumprida Beleza, galera, chegando aqui Os caras estão simplesmente dentro da loção dos seus customs Como que eu vou entrar lá dentro, mano? Bota os caras pra correr aí, amigão Ó, sai Ih, já era Ah, eu fechei a tranca Eu tranquei a Los Santos Eu tranquei a Los Santos, rapaziada Nossa, não vai abrir Sai daí, cambada de arrombado Ó, ó, ó Ó o palavreado, seu amor Galera, eu vou explodir a frente, mano Deixa eu ver se vai dar certo Olha só, sai da toca aí, cambada A polícia vai colar, galera Vai ter que vazar Infelizmente Mano, esse alvo aqui eu vou ter que cancelar, hein Sobe a moto Sobe, 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 sobe Pode cancelar, Contractor Os caras se trancaram lá dentro, galera Não vai abrir Manda mais um, manda mais um Quem sabe a saideira agora Beleza Dois alvos aqui Os caras estão em um veículo Põe um capacete, Frank Você tá descendo ali, hein Beleza Fuga concluída Deixa eu ficar escondido aqui da polícia E a Arthur tá logo ali na frente Mano, eu vou ter que passar rápido, hein Opa, opa, opa Virou Deu boa Ah, a polícia suspeitou já, hein A polícia já suspeitou, galera Eu vou executar esses caras rapidão aqui Onde que tá os caras, mano Dentro da Land Rover Porra, 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 porra Oh, shit Ah, aí Ah, aí Galera do Atelicóptero, cruíssimo! Desliga o farol, desliga o farol! Agora a polícia subiu na favela mesmo, enfim! Ae, pega não, polícia! Aqui, olha que perfeição, passar no beco! Rapaziada, fuga ainda na favela aqui nesse último alvo de hoje! Galera, não é por nada não, tá? Eu quero, eu preciso trabalhar mais vezes de moto! É muito bom, mano! Dá vontade de você ficar infinitamente trabalhando! O que é muito mais fácil, velho, pra dar fuga na polícia, velho! Você não bate, galera! É muito difícil você bater a moto, tá ligado? Você vai só costurando, ó! Você vai só costurando, mano! Você passa entre os carros aqui é muito fácil, rapaziada! Olha isso, mano! Olha como que você passa! Que perfeição! Nossa, segura, segura, segura! É cabulosíssimo trabalhar de moto! Só que se bater também, né, mano? Às vezes eu dou sorte quando bate meio assim de lateral! Agora se bater de frente aí já é morte! É morte, galera! Mas é isso, gente! Vou finalizando! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Pra você que assistiu o vídeo até aqui! Bom, galera! Pode deixar nos comentários! Moto insana! Galera, essa moto é muito boa pra trabalhar, tá? Muito boa! Tá maluco! Eu quero essa moto de novo! Eu vou procurar umas parecidas, né? Porque tem XJ6, tem Hornet, Hornet... Deixa eu ver outras motos! XRE! Nossa! XT! Mano, pegar umas motos cabulosas aí pra gente poder trabalhar! Fechou? Então é isso, gente! Vou finalizando! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Falou e fui!